Essa aqui ó É de menina É de menina Como é que é, DT? É de menina? Estou escutando aí Regulado É da parceiro É de menina É de menina O carro é rebaixado Mas a dona é menina Como é que é? É de menina É de menina O carro é rebaixado Mas a dona é menina Quem disse que não pode Quem disse que não é O carro é rebaixado Mas a dona é mulher A nave é equipada O som dela é no talo O carro é baixo Mas o sapato é de salto Não duvide dessas mina Tem umas pilotos zica Se você moscar Elas somem na membrina Umas curte o borrachão Outras gostam do turbão Essas minas são treinadas Tão querendo diversão Elas não perdem o encontro Campeonato de som Elas curte o rebaixado Elas são disposição É de menina Diz É de menina O carro é rebaixado Mas a dona é menina Como é que é? É de menina É de menina O carro é rebaixado Mas a dona é menina O menina este roda Ela está com a porta Tem que ter ideia Elas não gostam de lorotas O estilo é automotivo Não se iluda com seus brincos E se for preciso Fazem manobra de risco Nesse episódio aqui Fabinho Rapper é o carona Pode ir para o proprietário Essa nave é uma dona Usaram os 22 120 KMs Elas passam pelos mano Eles olham e não entendem Essa mina no volante Roupou o coração e minha mente Mulher que curte o carro Vale ouro Isso é o presente E quando chega nos encontros Pode ir para que rouba a cena Tá pensando que é só fogão Vai buscando Arruma a treta E no dia dos namorados Elas não querem rosa Seu presente preferido É aquele jogo de roda Tá ligado, né, T-T-R Assintura Rap é automotivo É de menina Diz É de menina O carro é equipado Mas a dona é menina Como é que é? É de menina É de menina O carro é rebaixado Mas a dona é menina É de menina Mas a dona é menina O carro é rebaixado Mas a dona é menina Chora, boy É de menina É nóis que dá, parceiro É nóis que dá, guerreiro Se eu agradeço pelo convite Se precisar Vamos aí Beleza? Aí, tem uns videoclipes Lá na internet Lá Pode ir pá? É só digitar lá no YouTube Pinho Rapper Tem uma música lá Que nós fizemos Que fala Jandira e Barueri Que eu moro em Jandira Mas Minha vida é aqui Beleza? É nóis que dá Só agradeço Obrigado Obrigada, Fabinho Agora, Fabinho Faz um sortel aí pra gente Vamos lá, Fabinho Fabinho, cadê a rua? Tchau 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 Tchau